Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está bem, mano? Eu estou incrivelmente bem. Depois de tudo que aconteceu, mas estou feliz, estou animado. E você, Darlan, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, eu já disse quem é o nosso convidado, né? Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou o Guilherme, um dos sócios proprietários aqui da Cápsula. Você é quem? Sou o Itael Eduardo, um dos sócios aqui da Cápsula também. E hoje, cara, nós estamos com o nosso amigo Darlan Evandro, profissional da área de marketing, né? Não deixa de ser profissional da área de marketing, mas hoje atuante mais no YouTube, né, Darlan? Hoje o Darlan tem um canal que fala a respeito de tendências, dicas relacionadas a esse ambiente digital e também do marketing, né? que facilita a vida de muitas pessoas que estão produzindo conteúdo, criando materiais dentro da internet. Então, o Darlan é um braço que traz suporte para o marketing, vamos dizer assim, né, dentro da internet. Mas vamos, já quase que eu vou, né, dando sequência à explicação de quem é o Darlan, mas a gente quer saber quem é de fato o Darlan, Darlan Evandro. Conta para a gente, Darlan. Pô, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês. Já conheço o Guilherme há muito tempo. Bastante tempo, né? É na faculdade, né? Caraca, então faz tempo, hein? Não vamos falar muito o ano, porque senão vai entregar, né? Prazer conhecer você. E eu sou o Darlan Evandro, sou profissional de marketing. Hoje eu sou criador de conteúdo também, eu tenho uma empresa que eu presto consultoria de marketing pra alguns clientes e também sou criador de conteúdo no digital, né? Principalmente no YouTube, a plataforma que representa a maior quantidade de público hoje. Sou araponguense, gosto muito aqui da nossa cidade, né? Sou casado, enfim. Você mora aqui em Arapongas? Sim. Você é daqui de Arapongas mesmo? Aqui de Arapongas. Eu jurava que ele era de Londrina, mano. A gente nunca acredita que eu era de Londrina aqui, né? Não, não é questão disso, é que eu achava que ele era de Londrina mesmo. E você tá falando daquilo que a gente sofre. A gente sofre muito, é. Cara, a gente chega às vezes nas empresas, o cara fala, você são de Maringá? São de Londrina. São de Londrina? São de São Paulo, já ouviu em São Paulo, né? Parece que a gente não pode ser de Arapongas, né? Aham, é essa a sensação que eu tenho, cara. É verdade, verdade, verdade. Parece que nós não podemos ser daqui. Mas graças a Deus isso tem mudado também, até pelo trabalho que você vem realizando aí. Mas eu quero saber, principalmente, porque o Gui já conhece um pouco de você, eu já sei até um pouco como o Gui começou no marketing digital. E você não tem nem ideia, eu trabalhei já para o Darlan. Olha só, que legal, cara. Não sei se você lembra. Sim, claro. Eu trabalhei para o Darlan, faltou o programa lá, ficou o programa sem nada, não sei de colocar, mas a gente coloca. É o programa 3. Eu trabalhei num site de compra coletiva que o Darlan teve com o Chesley. Era um site de compra, eu fazia atendimento, cara. Fazia atendimento? Nem lembro exatamente, eu sei que eu fiquei um tempinho ali. Eu ia até, a ideia seria, na verdade, eu não sei se eu cheguei a exercer, mesmo. Que massa. Prospectava clientes. Prospecção de clientes, era alguma coisa assim. Na época da faculdade foi o que salvou o meu, esqueci o termo lá exato, mas o meu estágio, o meu horário, o meu tempo de estágio. Acabou ali com... As horas. As horas, né. As horas que precisavam ser cumpridas. As horas que precisavam ser cumpridas, elas se encerraram assim, com o estágio. Foi legal. Que massa, cara. Compra coletiva, né? Algo que hoje... Eu me lembro disso na época. Na época, cara. Eu fiz alguns sites, algumas coisas para alguns amigos meus na época também que trabalhavam nessa... Com esse ramo aí. Tipo, hoje não existe mais, né? Hoje não existe mais. Mas quando fala... Quando se falava em compra coletiva, nossa, que massa, tal, tendência, tal. E aí, na época lá da faculdade, eu e o Chesley, tinha o Eduardo, que era colega nosso também. Pô, vamos fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer, né? Daí a gente acabou lançando o site. Ah, vamos para essa área aqui, né? Quem sabe daqui um, dois anos, o Peixe Urbano comprou para a gente, né? Peixe Urbano, grupou, né? Desde aquela época já era uma startup já, né? Se você for olhar. Já estava querendo criar alguma coisa. E daí, vamos fazer, vamos fazer. Aí a gente ficou lá, acho que uns dois anos, mais ou menos. E daí a febre passou. A gente sabia que isso ia acabar um momento, né? Aí a gente falou, vamos tentar surfar essa onda, né? Como que era o nome? Você lembra? Nossa Meu. Nossa Meu. Boa, velho. O nome era muito bom. O nome é top, né, cara? Nossa Meu, verdade. Porque a ideia era assim. Eu tentei lembrar o nome esses dias e não consegui. O site de compra coletiva, né? Muita coisa que a gente aprendeu lá na faculdade, a gente aplicava no negócio, né? Sim. Brainstorm lá para fazer o nome e tal. E daí, pô, como é que vai ser o nome e tal? Lançando ideia e ideia. Pô, é de ofertas, né? O site. É para o cara acessar a oferta, acessar aquele desconto, tipo... Tinha oferta de 99 centavos. Você comprava chopp e espeto. A gente fez uma parceria com a espetaria, inclusive. Aí a ideia é o cara ver a oferta e falar, nossa, meu, que oferta top. E aí ficou o nome, nossa, meu. Muito bom, muito bom. Então, a ideia era essa, cara. Mas foi assim que você começou, então? A sua trajetória no marketing digital? Não. Como foi isso? Qual foi a sua inspiração para essa área? Na verdade, eu nem pensava em fazer, em estudar marketing ou trabalhar com marketing digital. No começo, eu tinha feito a inscrição para fazer vestibular para odontologia e medicina. É igualzinho, eu acho que é o mesmo nome, né? Caminha ali, ó. Tá lá. Quase o mesmo. Então, porque assim, terminando lá o terceirão, entrando... Durante o terceirão, né? A gente precisa definir o que vai fazer. Por que eu vou fazer, né? O que eu gosto. Eu não sabia ainda. É uma decisão muito difícil, né, cara? E a gente é muito novo também. E daí, conversa com família, amigos e tal. E daí, a gente sempre falava assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa que dá dinheiro, né? Eu preciso... Porque o mundo gira em torno do dinheiro, né? Sim. O que eu vou fazer que dá dinheiro? Aí, sempre ficava aquelas profissões mais tradicionais, né? Tipo, dentista, medicina, né? Aquelas profissões que, né? Beleza, vamos fazer. Bancário, né? Ou vai para a banca, a gente vai para a banca. Então, tem as profissões que, vamos dizer, que são mais garantidas, assim, né? Claro que hoje é um cenário totalmente diferente. E daí, eu até fiz a inscrição para esses dois vestibulares. Se eu não me engano, era na UEL. E daí, o que acontece? Durante o terceirão, eu precisava de grana. Precisava, né? Precisava de dinheiro para sair e tal, tudo mais. Fazer as coisas, comprar minhas coisas. E daí, eu comecei a trabalhar como instrutor de informática numa escola aqui em Arapongas. Beleza. Nisso, teve um cara que tinha uma agência aqui em Arapongas. Aí, eu dava aula de informática sobre todos os cursos lá. Photoshop, CorelDRAW, 3D Max, tudo mais. Tinha um cara aqui em Arapongas que tinha uma agência. Uma agência nova. E daí, ele foi nas escolas procurar profissionais que sabiam Corel e Photoshop. Aí, ele não foi especificamente ali na escola que eu trabalhava. Ele foi numa escola que minha mãe trabalhava. Minha mãe também é professora, primeira, quarta série. E ela também fazia horário lá nessa escola de informática. Ela dava aula para alguns alunos. E daí, o cara perguntou, Cristina, tem alguém que entende de Photoshop, algum aluno, CorelDRAW? Porque eu estou precisando ter uma agência, assim, assim, assado, pá, pá, pá. Ela falou, não, não tenho nenhum aluno, mas o meu filho é professor ali na outra escola. Você pode falar com ele e tal. Mas aí, acabou que ele não foi falar comigo. Só que daí, minha mãe falou. Ó, tem um cara que está procurando, assim, assado. Tem alguém para indicar? Peguei os contatos dele lá, daí eu passo para ele. Daí, eu falei, putz, pior que eu não tenho nenhum aluno aqui, né? Não tinha mesmo ninguém bom, assim, em Photoshop. Em potencial, né? Para você indicar, né? Vamos dizer. Daí, eu falei, mas eu sou bom. Não que eu sou bom, né? Mas eu entendo do negócio. Eu sei mexer na ferramenta. Sim. Claro, aham. Eu sei mexer na ferramenta. Pô, vou lá trocar uma ideia com esse cara, né? Vou ver de qual que é. Fui lá, trocar uma ideia com ele. E daí, meu, o cara, na época, era tipo 2007, 2008, mais ou menos. E o cara fazia sites nessa época. Em flash? Também. Nossa, existia flash, é verdade. Fazia o layout lá no Photoshop. O cara era fera, muito fera de criação, assim. Ele pegava o site e ia fazer assim, aquele site bonito, velho. Não, top, top demais. Aí, eu vi aquilo lá e fiquei impressionado, né? Falei, uau. O cara é fera, tem que aprender com esse cara, né? Eu achei que eu sabia. E daí, é. Aí, ele fala, ah, vamos fazer um teste aqui. Faz tal coisa aí no Photoshop, sem cessado. Aí, eu sabia fazer. Sim. Só que ele fazia de uma forma que se olhava o negócio, era uma obra de arte. Sim. Eu sabia fazer, mas eu não sabia com um design legal, né? Sim. E daí, ele fazia o site, desenhava o site, programava em ASP. Não sei se vocês vão conhecer essa linguagem aí, porque é bem das antigas. Eu não manja mais. O Italo é quem cuida dessa parte na agência. E, tipo, nem sei se existe mais isso, né? E daí, ele fazia. Aí, fazia lá sites de cinco páginas, vendia por mil reais, mil e duzentos reais. Nossa, mil reais, mil e sete. Naquela época, meu Deus. Rapaz, valia o dinheiro. Sei lá, o cara tinha lá doze, quinze clientes, ele fazia uma grana. Sim. Então, era isso que ele fazia. Daí, ele falou, ó, tô precisando de gente pra trabalhar e tal. Quer aprender? Quer entrar aqui? Eu te ensino algumas coisas e tal. Falei, pô, vamos lá. Daí, eu cheguei na escola de informática e ela falou, ó, seguinte, vou sair porque eu vou trabalhar assim, assim, sabe. Famoso tchau, obrigado. É. Aí, o cara falou, mas já tá certo? Já tá certo? Você vai sair? Não, tá certo. Ah, então tá. Então, vai, então. Beleza. Aí, eu comecei a trabalhar lá com o cara. Nessa agência. Caraca, mas o poder de decisão é tão rápido assim, tipo, você, quando se deparou com esse mundo mesmo, já, seu coração já, já bateu mais forte. Achei massa, eu me apaixonei. Você falou, é isso. Rapazinho do cara fazendo bonito, ganhando dinheiro, o cara falou, o quê? Aí, eu achei massa, assim, achei bem massa. Aí, eu falei, vou lá com o cara. Comecei a trabalhar com ele. E daí, essa agência, ela, aí eu trabalhei um ano e meio, mais ou menos, se eu não me engano, e o cara, ele foi pra Londrina. Saiu de Araponga e foi pra Londrina. E, assim, no planejamento, era ele ir pra Londrina e eu ficar gerenciando aqui a Araponga. Só que daí, na verdade, no final, ele acabou fechando a Araponga e eu fui mandando embora. Eu falei, putz, e agora? Filho da mãe. E nesse processo, eu peguei e falei, não vou mais fazer o vestibular de odontologia, nem medicina, e fiz pra marketing. Porque você já tava... Mas todos os seus planos, então, já estavam sendo trabalhados pra que você fizesse odontologia, medicina, ou o que for, alguma dessas duas áreas. Era o seu plano de vida. É, e eu, assim, eu pensar, pô, é massa a medicina e tal, vou ser obstetra, eu quero ser obstetra. Tipo, nada a ver, né? O negócio que eu nem... Hoje, o dia que minha esposa tiver filho, eu acho que eu não vou querer nem ver o parque. Ó, eu vou te dar... Mas aí eu vou te dar uma... Overview? É, não, não, um depoimento de quem também pensava assim, você vai, cara. Vai, né? Vai, você vai, velho. Nem que alguém te segure lá, você fala, não, só fica alguém do lado aqui. Mas, cara, é incrível, bicho. É algo... É diferente. Eu vou me preparar, mas eu vou, assim, eu falo, assim... É, eu fui despreparado. Eu falei que eu ia cortar o cordão umbilical. Eu falei, não, isso eu não faço. Já paguei o médico. Ué, o papel do médico fazer. Mas não, amor, você vai cortar, você vai cortar daí. E a hora que saiu... Cara, é tão... Só fugindo um pouco do assunto. Você fica tão assim que você fala, não, eu... Aí você fica... Aí você fica... É, é incrível. E agora, e agora, né? É, muito legal, mas vamos lá. Mas e aí? Onde que eu estava? Que você queria fazer o seu obstetra, esse era o seu planejamento? Aí eu falei, não, não vou mais para esse lado, vou para o lado do marketing. Daí eu comecei a fazer faculdade, show de bola também comecei a fazer e tal. Uma dúvida, quanto tempo você trabalhou com essa agência? Na agência? Eu acho que foi um ano e quatro meses. Já é um tempo suficiente para você, pô, vou deixar de lado, como se diz, a medicina e vou investir no marketing, né? É, e também... Você tomar uma decisão, né? Você precisa gostar, né, cara? Tipo, eu estava fazendo essa decisão puramente por ser uma profissão bacana... Estável, financeiramente. Exato, então não era tipo uma paixão, né? E daí, depois de sair lá da agência, eu entrei lá no CEE, que é aquela agência de empregos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Entrei na agência. E daí surgiu uma vaga lá no S.H. Marabá. Acho que metade de Arapongas trabalhou no S.H. Marabá. É uma empresa de eventos sociais, então ela faz casamento... Era, né? Fazia, né? Não, fazia, fazia. É, casamento, festa de aniversário, foto, filmagem, álbuns, essas coisas, né? Para quem está assistindo e não conhece, né? Era uma empresa, cara, incrível, enorme, enorme. Eu cheguei a fazer evento em Presidente Prudente, Marília. E daí eu entrei para trabalhar lá. Durante a semana era tratamento de imagens, montagem de álbuns, essas coisas, que daí me deu mais conhecimento ainda em Photoshop, manipulação de imagens. E eu era fotógrafo. Ali, não, eu não entrei como fotógrafo, né? Mas ali deu uns seis meses, mais ou menos, eu comecei a aprender fotografia, porque precisava muito. Tinha final de semana que tinha 14, 15 eventos por final de semana. Meu Deus! Cada evento vai dois fotógrafos, dois filmadores, iluminador, porque antigamente tinha iluminador. Que ele ficava andando junto, aham. Iluminador que é... Com um baita negoção. Com aquela luz desse tamanho assim. Hoje ainda tem ainda. Papel manteiga. E daí às vezes pegava fogo no papel manteiga, no meio do evento. Ah, isso aí eu já não presenciei, não. Bastante fio, né, velho? Porque não tinha nada ligado à bateria assim, como é hoje. Teve gente que trabalhou como iluminador, tipo, 15 anos no Marabá. Aí eu entrei e com seis meses eu tava fotografando. Aí tinha cara que ficava... Puto. Mas, cara, acontece e precisa, né? Demanda ali e tal. E que isso aí, se você pega no mercado de trabalho, cara, é algo que é comum. Porque alguns profissionais, eles vão despontar. Houve uma frase essa semana, cara, que nós, profissionais, pessoas de modo geral, nós precisamos ter uma análise crítica em tudo. E o que eu, Guilherme, particularmente acredito que faz a gente progredir nas nossas coisas é ter essa análise crítica. Porque, se você tem uma análise crítica, você avalia o ambiente, avalia aquilo que tá acontecendo. A partir dessa avaliação, você toma decisões que, às vezes, são pequenas ou às vezes são grandes. E, por pequenas ou grandes, te fazem se tornar fotógrafo. E traz um resultado. É, traz um resultado. Talvez até inesperada. Te traz um resultado que, às vezes, o cara que tá lá, pô, 15 anos fazendo um negócio, não teve análise crítica de nada, não teve um... Sabe assim, não tá tentando resolver nenhum tipo de problema, não ser aquele que ele foi colocado pra fazer, e vai continuar fazendo isso. E eu acredito também que é pela paixão pelo que você faz assim. Porque, a partir do momento que seus olhos brilharam lá atrás, na primeira agência que você participou, você começou a entender o mundo novo e é como criança. Você aprendeu a andar, nossa, que legal andar, e continua. Então, tem isso. E daí é o que acontece. Em algumas áreas que as pessoas que já estão lá, acabam que entram numa zona de conforto e acabam, ah, pra que eu vou estudar se a minha profissão exige isso? Só que não é esse cenário, né? Aí chega um moleque que é um jovem, animado, que tá disposto... Com gás, né? Com gás, tá disposto a aproveitar essa oportunidade e... O que aconteceu? O que você tá falando, Ita, é muito massa, porque, assim, às vezes a pessoa não me conhece, ela olha assim e fala, ah, esse carinha é o malo do caramba e tal. Acontece, né? É normal, né? É a primeira impressão, né? Isso acontece normal também. Mas eu sou uma pessoa muito humilde, cara. Sou muito humilde mesmo. Quando eu entrei lá no Marabá, que eu comecei a participar de eventos, essas coisas, eu achei massa a fotografia, achei muito legal. E daí eu cheguei pra um cara que ele era muito... Ele é muito fera em fotografia, você deve conhecer, que é o Edson. Ele tem uma... Ele criou ali a Inove, se eu não me engano, a empresa dele. Só que ele não tá mais. Eu sei quem é, eu não o conheço. Hoje é o goleiro, né? O pedido dele, nem sei o nome dele direito. É o goleiro, a gente chama de goleiro. E a equipe dele era fera demais, né? Ele pegava só evento top, ele ia pra Marília, São Paulo, só fazia evento top. Quando era evento top, era a equipe dele. Aí eu entrei como, eu acho que iluminador na equipe dele. Na equipe dele. Aí eu falei pra ele, aí teve alguns eventos e tal, eu falei, Edson, o dia que der um tempinho aí, cara, você não me dá umas dicas de fotografia? Na humildade, cheguei e falei, ó, eu acho massa. Me dá umas dicas aí, não precisa ser pouca coisa ali pra começar a aprender, né? E eu sou eternamente... Eu nunca falei isso pra ele, mas eu sou eternamente grato. Aí, ó, depois vão te mandar esse link pra você saber que o Darlan é grato, hein, cara? Pelo que você fez por mim. Meu, o cara, assim, é um cara que eu vou levar pro resto da vida, assim. Porque ele pegou e falou, lógico, cara, com certeza, tudo que eu souber, eu vou te passar, cara. Ele pegou e falou assim. Daí ele começou a me dar a dica. Ó, você vai fazer assim, assim, assado. Aí ele dava a câmera na minha mão, tipo, no meio do evento. É uma responsabilidade. A responsabilidade do evento é do cara. Ele que era o chefe de equipe, né? Aí ele, logicamente, ele fazia as fotos principais lá, tal. Ele já garantiu o trampo, mas ele... Garantiu o dele. Eu vou correr esse risco, né? Darlan, vem cá, ó. Vai lá e acompanha a noiva e tal. E vai fazendo foto, convidado, tal, tal. E eu ia e tal. E tirava a foto dele, pegava e olhava. Ó, isso aqui você tem que enquadrar melhor, pá, pá. Sim, ia dando as dicas. Aí esse foi o primeiro, assim, né? Que massa, cara. Que abriu as portas. Então foi muito massa. Eu sou eternamente grato, assim, pra ele. Por ele ter me passado isso, né? Daí eu aprendi muita coisa sobre filmagem, foto, iluminação, essas coisas lá no Marabá. Porque tem também muita gente... Tinha também muita gente boa de vídeo lá, né? Muita gente saiu de lá, abriu empresa, produtora, né? Sim. Eu tenho um brother meu que hoje... Ele trabalha em Florianópolis, né? O Igor Zanin, não sei se você conhece. E ele saiu de lá também, cara. Hoje ele trabalha em eventos no Brasil todo, assim. Eventos muito... Acho que até fora o Igor está trabalhando. É. O CH Marabá foi uma escola, cara. Foi uma escola real. É, ele fez com... Ele fotografa surf também. Ele teve a oportunidade de fazer algumas trips de surf, assim, pra fora do país também. Legal. Então, veio de lá também, né, cara? Da escola aí. E daí eu estava trabalhando lá e ao mesmo tempo fazendo faculdade. E eu falei, pô, eu preciso trabalhar na área. Porque, queira ou não, não tem muito a ver com marketing e propaganda. Porque eu sou formado em marketing e propaganda, né? Teve uma mudança depois que foi pra publicidade e propaganda. É, eu fiz esse curso. Com ênfase em marketing. Com ênfase em marketing. Lá, o primeiro curso era marketing e propaganda. Era mais estratégico o curso. Não mudou muito depois. É. Mas, enfim. Daí, eu falei, pô, eu preciso trabalhar na área. Pegar a experiência, né? Porque eu quero trabalhar na área. Acho massa. Eu gostava muito de fotografia ali também. Só que eu precisava ali da experiência na área. Já tinha trabalhado em agência. Tinha achado massa, né? E daí, eu comecei a procurar. Aí, eu distribuí currículo, essas coisas. Eu tava indo muito bem lá no Marabá. Eu ia entrar, eu ia me tornar um chefe de equipe. Igual era o Edson, né? Ele era chefe de equipe. Daí, eu ia ter a minha equipe. Daí, aí, quando você pega e vira chefe de equipe, você recebe equipamento top, assim, né? As câmeras. Nossa, cara, é muito massa. 5D, marque sei lá o quê, que era na época. Exato, né? Era na época, né? Meu Deus. Maletinha e tal. E é, pô, é muito legal, né? Mas, enfim. Daí, surgiu a oportunidade de fazer um estágio lá na DJ Móveis. Legal. Aqui, o Arapongas, né? Pra quem tá assistindo a gente e não conhece, Arapongas é um polo moveleiro muito forte. Tem, sei lá, dezenas de empresas moveleiras aqui. Assim, sendo atemporal, mas ontem, a gente tava na maior indústria de dormitórios do país. Ela é a indústria que mais fabrica dormitórios do Brasil, tá? Aqui em Arapongas. Aqui em Arapongas. Então, é muito forte o moveleiro, né? E surgiu essa oportunidade pra fazer um estágio no departamento de marketing lá na DJ. Pra ganhar bem menos do que eu ganhava, né? Só que era na área. Aí eu peguei até... O Chesley estudou, a gente estudou juntos, né? Daí eu cheguei pro Chesley. Qual foi o período que você fez? Faculdade? Os anos? 2008. Eu me formei em 2011. É quando eu entrei. Eu entrei em 2011. E daí eu falei, ô Chesley, e aí, cara, o que você acha? Tô lá no Marabá, tô ganhando bem, né? Na época, assim. O que eu faço? O que eu faço, cara? Aí ele falou, ó, Darlano, você precisa pegar experiência na área. Tipo, eu sabia, né? Ele só deu um atorinho, né? É que às vezes a gente precisa de um aval, né? É uma confirmação. Daí eu falei, não, beleza. Então, era só pra ver o que você achava. Daí eu peguei e saí, saí lá e comecei a fazer estágio lá na DJ. Aí trabalhei lá por três anos e... Três anos e meio, se eu não me engano. Aí aconteceu algumas situações lá, do tipo assim, o meu gerente... Aprendi muita coisa, participei de evento, feira, top, catálogo, essas coisas. Que é o padrão da indústria, né? Experiência top. Aí o que aconteceu? O meu gerente ia sair. Sair, não. Ele ia pegar um outro cargo lá dentro. Um outro cargo dentro da empresa. E daí o cargo dele ia ficar aberto. Aí, tipo, o que a gente pensa, né? Opa, oportunidade. Oportunidade, né? Oportunidade. Aí a empresa, ela tem algumas opções. Ela pode subir você de cargo, né? Aí eu não era mais estagiário. Sim, já estava ali. Eu virei assistente de margem e tal. Aí ela pode promover você ou então ela pode contratar alguém. Sim. Aí o que a empresa fez? Abriu um processo seletivo para a pessoa entrar nessa vaga. E ela deu a oportunidade de eu participar desse processo seletivo. Então, tipo, eu poderia... Pleitear. É, só que eu tinha que mostrar que eu tinha, né? Tua competência. Aí teve prova escrita. Teve um monte de coisa, assim. Nossa. O meu gerente, na época, ele é muito fera, assim. Ele fez a prova. Ele mesmo fez a prova. Ah, tem que responder e tal. Nossa. Ele chamou a galera, assim, de candidato, né? Todo mundo junto e tal. Teve aquelas provas lúdicas que vocês fazem em grupo, assim? Teve alguma coisa assim? Eu participei de um processo seletivo uma vez que tinha umas provas lúdicas em grupo. E daí ele dava uma situação e você tinha que resolver ali com o grupo para ver quem que era o líder, quem que era não sei o quê. Tipo, para análise de perfil, né? Isso, na verdade, para análise de perfil. Eu acho que não teve. Teve prova escrita e depois, tipo, entrevista. Sim. Com um dos diretores lá, né? Aí, no final, acabou que eu não... Tipo, eu tive a melhor nota na prova, assim. Porque eu também estava na faculdade, né? Então, era tudo muito fresco ali. Sim. Tem gente que tinha se formado há seis anos, dez anos. Nem lembrava, nem sabia o que era brainstorming, né? Eu estava inserido na empresa também, né? E daí, tipo, quase gabaritei, assim, a prova. Só que daí, a experiência que eu tinha era a experiência ali de dentro da própria empresa. Sim. E tinha gente muito maior em quesito de experiência que estava ali como candidato, só que na prova tinha ido mal. Aí, no final, o que que pesou? Experiência. Aí, contrataram outra pessoa, colocaram lá no lugar e isso me deu uma broxada, assim, né? Sim, imagine. Não, desanima um pouco, sim, com certeza. O cara, velho, gabarita a prova e... Mas é totalmente compreensível, né? Sim, mas... A empresa, ela tem que ter a... E também a tua desanimada é compreensiva. É, a sua animadeza é compreensiva também. É. Mas, beleza. Aí, surgiu a oportunidade de gerenciar o departamento de marketing de outra empresa moveleira, que daí, no caso, era a colibri. Pode falar nomes, né? Pode, lógico que pode. Só que está na cápsula, não tem problema nenhum. Pode falar. E daí... Até tinha uma... A próxima pergunta que a gente ia conduzir era justamente a sua trajetória profissional. Ah, você já está entrando nesse elo aí. Vai, vai que a gente está ouvindo. E daí, tipo, opa, gerenciar o departamento de marketing. Que massa. Outra experiência legal, né? Que era o que eu queria ter atingido ali na empresa. Não deu certo. Se eu ficasse mais tempo, poderia atingir? Sim, mas, pô, vamos encurtar aqui o caminho, né? Daí, eu fui para lá, saí da DJ, fui para lá. Muito massa também. Tinha uma... Tinha equipe de marketing. Lá é também bem estruturado essa questão do marketing, né? Bem legal. Bem legal. Empresa show de bola. Olha, eu trabalhei só em empresas boas, cara. Que bom, cara. Isso é legal, cara. Isso é muito legal. E daí, foi dois anos e... Dois anos, eu acho, que trabalhei lá. Isso já era que ano? O final disso. Dois mil e quatorze, dois mil e quinze, ali, mais ou menos, que eu saí, né? Sim. Daí, nessa época, estava rolando meio que uma crise no moveleiro ali, dois mil e quatorze, dois mil e quinze, aí tive que mandar a gente da equipe embora, até chegar o momento de... vai cortar o quê na empresa? Sim. Marketing. Aí, eu fui dispensado novamente. Sim, sim, sim. Daí, aí, continuando um pouquinho a trajetória, né? Dois mil e quinze, ali, eu... o que que eu vou fazer agora da vida, né? Tipo, fui mandado embora. Tenho um pouco de experiência, mas eu tinha lá meus vinte e quatro, vinte e cinco anos, né? Sim. A gente pensa que é muito, mas não é, né? É, não é. Não é. Cara, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai percebendo que a idade que a gente teve, ela... assim, ou melhor, a idade, não necessariamente, mas o que a gente pensava ter de maturidade naquela idade que a gente passou, não é aquilo que a gente pensava, né, cara? E, na época, a gente acha que é incrível, né? Ah, tá louco. Eu sou bravo. Pera, mas não é assim, né, cara? É normal, né? Se bem que a gente passa por muita coisa, mas... Que nos amadurece, né? E que a gente vai continuar passando ainda. Daqui a alguns anos, a gente vai falar, nossa, aquela época. Essa que era a época boa da vida, né? É, tipo isso. Estilzão, cabeça... cabelo branco. No meu caso, vai ter como. É. E daí, eu falei, é agora que eu tento fazer alguma coisa ou eu vou voltar pro mercado, né? E vou entrar em alguma outra empresa e tal. É agora. É a oportunidade que eu tenho agora. Que daí eu tenho lá meus seis meses de seguro-desemprego, essas coisas. Tem umas curas por um tempo ali. Vou arriscar. Aí, o que eu fiz? Criei meu site e comecei a criar alguns conteúdos sobre marketing digital. Não era muito difundido ainda o marketing digital. Já tinha muita coisa rolando, só que era 2015. Isso, porque eu me lembro que na faculdade isso devia ser 2013. Eu tive, até no podcast anterior, acho que eu falei sobre. Eu tive uma palestra de uma profissional que veio lá dar um workshop pra nós, enfim. E ela falou, cara, ó, o que vai ditar daqui pra frente, ou algo que a gente tem demanda de profissional, mas não encontra, é o marketing digital. Então, se vocês puderem investir em algo pra se especializarem depois daqui, invistam em marketing digital. Então, isso era 2013 ali. E ela era, eu não lembro exatamente, mas, se eu não me engano, ela era uma das cabeças, assim, que estava entendendo daquele negócio novo que estava acontecendo. Então, é bem próximo a essa... Era uma coisa nova, assim. Sim. Tinha muita coisa rolando já, mas era uma coisa nova. E daí, eu criei meu site com o objetivo de vender o meu serviço de consultoria de marketing. E também alguma coisa de marketing digital, gestão de redes sociais, essas coisas. E a criação de conteúdo é um pilar muito importante. Vocês sabem disso, né? Sim, sim. A criação de conteúdo é muito importante porque o cara, ele vai... Quem é o Darlan? Quem é o Guilherme? Quem é o Ítalo? Ah, é o cara lá do site, é da agência Cápsula. Tá, mas o que os caras fazem? Ele vai entrar no site, vai ver o seu conteúdo top, seu conteúdo super aprofundado. Vai falar, nossa, o cara entende. Entende disso e vou trabalhar com ele. Exatamente. Então, esse foi o meu objetivo. Criei o site, criei alguns conteúdos bem aprofundados sobre alguns temas. E comecei a divulgar, primeiramente, na minha rede de contatos. E, graças a Deus, surgiu o primeiro cliente ali. Que legal. Você chegou a trabalhar bastante com consultoria, Darlan? Sim, no começo, sim. Porque eu me lembro desse período. Eu me lembro que quando eu e o Darlan, como a gente disse, a gente se conhece já há um bom tempo. Mas nós nunca convivemos muito nessa realidade de empresa e tal. Mas você acaba acompanhando, vendo a trajetória da pessoa. E eu lembro que quando você saiu da Colibri e começou a trabalhar, daí até então eu não entendi exatamente o quê, porque eu estava também saindo da faculdade e tal. Naquela época eu não sabia de absolutamente nada. Mas com as consultorias, né, cara? Falei, pô, que incrível isso. Como que é isso, né? O que é consultoria, né? Naquela época, cara. E daí surgiu o primeiro cliente. Eu fiz alguns projetos. Aí foram surgindo alguns clientes. Gestão de redes sociais também e tudo mais. E aí, beleza, legal. Opa, tem um... Tem um ramo aqui, tem um vídeo, tem um negócio, né? Eu acho que dá para dar certo para que eu saia ali do padrão, né? Que é a carteira assinada, o mercado de trabalho, essas coisas. E daí eu continuei com a criação de conteúdo. No site, no meu blog, continuei normal. Aí vem a segunda virada de chave, é agora, né? A segunda virada de chave, porque daí é agora que começa a entrar o jogo lá do YouTube. Porque daí... Só te cortando. Eu lembrei que no teu blog, uma vez eu trabalhava no Alemão, eu fiz um grupo de venda. Como se eu fiz uma matéria no teu blog, cara? Lembrei disso agora, sobre isso. Eu falei lá a estratégia de marketing que você usava na loja, né? Sim, na loja, para vender na loja. Eu lembrei disso agora. Olha que da hora. E tem outra coisa, eu acho que... Não sei se você lembra, mas antes de você começar com a agência, eu não sei se a gente conversou pessoalmente ou se foi só no Facebook, mas aí você perguntou para mim o que eu achava sobre esse mercado aqui em Arapongas. Não sei se você vai lembrar. Não me lembro, cara. Tipo, você falou... Darlan, o que você acha, cara? Como que está isso aí? Você que está vivendo isso. Você que está vivendo isso. Como que é? O que você acha? Porque, tipo, eu estava dentro de uma empresa, né? Eu contratava agências, né? Aí eu comecei a trabalhar com consultoria, né? Olha só. Você nem lembra disso, né? Mas o Facebook não deixa, né? Está lá, você pega, está lá. Que legal, velho. E daí eu falei, cara, tem muito espaço, né? Porque hoje eu estou totalmente por fora de imobiliário e agência. Estou completamente por fora. Mas eu acho que deve ter umas 8, 10 agências aqui em Arapongas. Cara, eu não sei se tem tudo isso. É, não sei. Assim, a gente pode estar falando também... A gente não tem conhecimento de causa, para dizer a verdade. A gente não sabe também. A gente está inserido na realidade, mas a gente não vê muito. Mas que pode ser que sim, cara. Pode ser que exista sim, o 8. Porque, enfim, eu acredito que... Não, não, ele está meio perdido com esse assunto, eu também. Porque, assim, a gente não procura concorrência ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente nem sabe. A gente sabe uma ou outra que vê. É, mas assim, que vê que a gente já conhecia antes de ter mesmo a agência. Então, assim, não... Mas isso que você está falando faz total sentido na minha cabeça. Porque, quando eu fui sair da loja, como eu já disse, eu não escondo, eu sou cristão. Eu confio no Deus que eu sirvo e procuro nele entender as coisas que eu faço. E eu vinha questionando ele, assim, né? Tipo, meu, e aí? Porque aquela segurança que a loja também me trazia CLT, vamos dizer assim, eu falava... Tinha acabado de noivar, cara. Fala, meu, eu vou sair da segurança do CLT para tentar algo como urgência, agência, seja lá o que for. Então, para mim, faz total sentido eu ter te perguntado isso aí, né, cara? Mas foi massa. E daí, cara... Obrigado, tá, cara? Não fiz nada, cara. Foi tipo o esquema do Chesley lá. Só deu um porrãozinho. Tipo, ó, continua, 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 cara. Aí, ó, viu? Gerou fruto, aquele que ele fez você gerou fruto. Verdade. E daí, na criação de conteúdo lá no site, é... Como eu me aprofundava bastante no conteúdo, na criação, tipo, detalhava mesmo. Naquela época... Desculpa te cortar, mas só para a gente trazer. Naquela época, assim, então, você já trabalhava com embalde dentro da realidade que você tinha. Era embalde. Mas o foco era embalde ou você descobriu que isso era embalde depois? Você acabou fazendo conteúdo e falou, nossa... Aí você falou, tem um termo para isso que é embalde ou não? Eu falei, não, vou trabalhar com embalde, estratégia é essa para que eu consiga mais clientes. Porque em 2014, 2015, se eu não me engano, a RDG era muito forte. Que tinha começado quando eles trouxeram para o Brasil o embalde mesmo. Se eu não me engano, foi isso. Daí eu fiquei curioso mesmo. Porque eu falei, cara, imagina só naquela época como que era. Porque também não tinha tanto conteúdo assim. E você adotar uma estratégia que aqui no Brasil não era comum... É, tipo assim, é grandioso, né, cara? Você fala, pô... E hoje você tem seus frutos, até pelo que você faz. Era embalde já, porque era um termo novo. Mas eu, cara, já tinha detonado livros sobre isso, sabe? Tinha um livro bem massa. Eu tenho até hoje o livro. Eu acho que o nome dele é Inbound Marketing mesmo. Que é um dos fundadores lá da HubSpot. Sim, sim. O livro, assim, quando eu li, eu falei, nossa, é isso aqui, cara. É isso aqui. É isso aqui, tá aqui o manual. É só seguir, né? É só seguir. Hoje, se a gente pega e lê aquele livro, muita coisa ainda faz sentido, né? Mas mudou muitas coisas, né? E daí, tipo, é só eu pegar o meu conhecimento e aplicar dessa forma, né? Então, é já... Quando eu comecei a criar conteúdo, eu já tinha meio que essa base, assim. Que legal. Então, foi bem massa. E aí, alguns conteúdos eram muito aprofundados. Aí, eu não conseguia somente falar em palavras. Redigir. Cara, tem coisa que você não consegue, por meio de um texto, explicar para o cara como que ele faz. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Se tornam livros daí, né? Tipo, um artigo lá de 5 mil palavras e o cara termina e não consegue fazer direito ainda, né? Ele nem lembra do que eu não começou. E daí, eu falei, quer saber, eu vou... Eu continuo aqui com o meu artigo, tal, tal. Só que quando chegar nessa parte um pouco mais complexa, eu vou fazer um vídeo. Só para aquela parte? Eu vou fazer um vídeo explicando essa parte. Aí, foi isso que eu fiz. Primeiro vídeo, pá, coloquei lá. Beleza, esqueci. Deixei lá. Isso, texto no blog, vídeo, texto. No blog, um vídeo embedado dentro do artigo. Dentro do artigo. Legal. Só para complementar o conteúdo. Aí, sei lá, depois uns 3, 4 meses... Bom, vamos ver aqui como é que... E continuando trabalhando lá com a consultoria, gestão, pá. Aí, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, né? Aí, eu olhei lá, tipo, o artigo do blog com, sei lá, no mês, assim, 40 visualizações. E o vídeo? Aí, eu olhei o vídeo, tipo, tinha bombado, assim, de visualização. Comparado ao... Bombado, assim, tipo... É, não, comparado ao texto. Vamos dizer. 300 visualizações bombadas, né? Aí, eu falei, opa, tem coisa aqui. Vamos ver aqui que, né? Tem coisa, porque é muita visualização comparado com o artigo. Vou fazer mais uma vez. Aí, eu fiz um outro artigo sobre determinado assunto e fui lá e embedei um outro vídeo. Analisei depois e mesma coisa. O vídeo com muito mais visualização do que o artigo. Ele foi, opa, achei alguma coisa aqui. Achei a fonte. Achei um caminho aqui. Achei alguma coisa aqui. Daí, a partir... Era... Os vídeos já eram lá no meu canal no YouTube e tudo mais. E daí, eu comecei, de fato, com frequência, criar conteúdo para o YouTube. E foi assim que eu comecei. Foi dali para frente. Foi. Tipo assim, cara, eu vou só resolver a minha dor, que é explicar aqui o que eu preciso explicar para quem quer que vá me consumir, consumir meu conteúdo. E dali surgiu... Aí, eu mudei a estratégia, aí a criação de conteúdo. Foi... O principal foi para o YouTube e aí alguma coisinha para o blog ali, para o site, né? Hoje, você continua com o blog? Continuo, mas bem de leve. Bem devagar. Bem de leve. Aí, tem algumas coisas que eu faço ao inverso, assim, né? Fiz o material para o YouTube, aí eu pego e transfiro também para o blog, né? Mas é 95% é YouTube hoje. É, quase todo o teu conteúdo você acaba levando e trazendo ali para... Então, o que te levou a criar conteúdos para o YouTube foi algo quase que sem querer. É, talvez um pouquinho de visão ali, porque eu consegui enxergar os números, aí eu falei... É, não, obviamente. Mas foi totalmente um acaso. É, a tua análise... Isso, a tua análise crítica de compreender, olha... Que era aquilo que eu estava falando, né? A análise crítica de falar assim, olha... Olha, aqui existe um padrão que pode, né? Virar, dar resultado. Isso, com certeza. Mas, ah, eu vou fazer um vídeo que, cara... Isso aqui para eu explicar através desse tanto talhada de texto aqui vai ser difícil. Agora, o vídeo... Foi um tiro. Eu dei um tiro e acertei, cara. Mas, cara, é... Isso, esse tiro que você fala, ele traz muito sobre a constância que você tem de conteúdo. Porque, assim, você começou a fazer essa estratégia de embalde ali, descobriu o manual e começou a seguir ele. E, depois disso, você tentou melhorar o seu conteúdo, que aí, sim, foi a partir dos vídeos que você acabou fazendo e deu certo e também tem essa constância. Mas algo que eu vejo que é muito notável é de ter a estratégia e permanecer nela. Que é algo que eu vejo da sua constância mesmo na geração de conteúdo até hoje. Isso era de qual ano? Os primeiros vídeos? Não, no começo ali do rolê... O Gui vai perguntando os anos e já está perdidinho, assim. Da criação do site... O blog e tal, blog. É, 2014... Cara, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nove anos já, cara. Nove anos gerando, né? Gerando conteúdo. Nove anos. Porra, velho. É bastante, né? Se não tem constância aqui, velho. Ah, como que não é? Nove anos... Meu Deus. Constância é demais, irmão. Demais, está maluco. No canal hoje eu tenho mais de 450 vídeos. 450, meu Deus. 450. Ô, Darlan, é você quem faz tudo ali no canal? Você tem ajuda? Se tem alguém que te dá suporte? Como que é essa questão? Tenho, hoje tenho ajuda. Não dá para fazer sozinho. Tudo sozinho. Edição, tem o editor que faz. Miniatura, tem o designer que faz. As thumbs. Até arquivo para o blog tem redator. Mas acabou virando um negócio mesmo, né? Se você for olhar. Porque tem mais pessoas envolvidas e você tem essa pauta de conteúdos que você seleciona, que você faz e também tem equipe te dando suporte. É um negócio, com certeza. Acabou virando um negócio. E dentro dessa realidade, qual seria a importância da criação de conteúdo? Como que você considera essa questão? A gente está falando dessa constância tua de 2014 para hoje, 2023. Claro que os frutos estão todos lá, né? Desde a primeira matéria do teu blog até o último vídeo postado, agora no teu canal. Diante disso, dessa realidade sua, pessoal, qual é a importância? Como que você enxerga a importância de criar conteúdo hoje para a internet? Hoje eu só... Até aqui nesse podcast, eu acho que eu só estou aqui porque eu comecei a criar conteúdo lá, né? Com certeza. Só estou no YouTube com os números que eu tenho hoje porque eu comecei a criar conteúdo. Só para a galera entender, quais são os números? Passa para quem está nos assistindo aí. Hoje no YouTube eu tenho 356 ou 57, deve ter chegado já, 356 mil inscritos hoje. Mensalmente o canal atinge ali aproximadamente 700, 800 mil pessoas. Quase um milhão de pessoas ali. Nossa, é gente. Aí Instagram eu tenho lá meus 17 mil seguidores, mais ou menos. TikTok tem uns 10 mil também. Então, é assim... Tem uma audiência, né? Alguns números. Sim. Comparado aos números enormes do YouTube, eu sou um grãozinho de areia. Cara, mas se você for olhar, a área que você está de marketing em si, não é o Brasil inteiro que se interessa por isso. É bem nichado, né? É bem nichado. Então, dentro disso, a sua audiência é muito alta, se você for olhar. Então, tem essa percepção também de público, né? Que nem a gente trata aqui com os clientes sobre as áreas que eles estão. Às vezes o cara acha que ele está atingindo, sei lá, 10, 20, 100 mil pessoas e acha isso pouquíssimo. Só que o evento dessas 100 mil pessoas são as pessoas que compram o produto dele. Aí o cara quer atingir o Brasil inteiro com milhões de pessoas e acaba que não vende nada. Então, tem que ter essa percepção de público também. Sim. Eu falo assim que eu sou um grão de areia, mas eu agradeço do fundo do meu coração os 365 mil pessoas que estão lá me acompanhando. Porque para mim é um número absurdo. Eu nunca imaginei chegar nisso, né? E como você falou, é bem nichado, né? É sobre marketing digital, ferramentas digitais focadas no pequeno empreendedor. É isso que eu falo lá no canal, né? Então, é muito massa. E para a empresa, eu acho que hoje, isso aí é clichê o que eu vou falar, né? Mas é fundamental criar conteúdo. Mas assim, é aí que a galera erra. É fundamental. É aí que a galera erra. É no que é clichê, no que é básico, a galera, ah, deixa aí. Só que às vezes a pessoa pensa assim, o empresário, né? O gestor, o gerente de marketing, ele pensa o seguinte, tá, beleza, vou criar conteúdo. Tipo, vou ter que criar conteúdo, né? Daí ele vai lá e faz cinco artigos, cinco vídeos, beleza. Ah, mas eu criei e não deu certo. Aham, nove anos, viu? Nove anos! Aí, ó, nove anos de constância. Não que ele precisa ficar os nove anos criando conteúdo, né? Mas não é assim, tipo, amanhã deu certo. Não, não, mas o embalde mesmo para a empresa é uma estratégia a longo prazo. Se você for olhar, o embalde vai começar a dar um resultado positivo para você se você não tiver nada em dois anos. Você tem resultados antes, tá? Eu não estou falando que você não tenha. Mas para você construir uma audiência sólida, principalmente com o embalde, ele leva um pouco de mais tempo. Mas quando isso está solidificado, ele está feito... Você cria a sua database, a sua fanbase, né? Eu estou falando isso para a empresa, né? Que é o segmento, 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 bem segmentado mesmo. Mas, cara, que incrível. Que legal. Diferente do entretenimento. Entretenimento, você... Jogou, fez um vídeo interessante e explodiu. E eu esqueci de falar uma coisa aqui, que o pessoal vai assistir depois e vão me cobrar, porque eu participei de um outro podcast e daí... Ah, quem faz parte da sua equipe, né? Ah, isso, cara. Tem uma pessoa que só faz a parte de legendas dos vídeos. Faz a copy dos vídeos ali. Não, não. Legenda mesmo. Legendar o vídeo para a plataforma. Ah, só para legendar dentro do YouTube mesmo os vídeos. Porque tem um público muito grande que tem... Ah, a gente tem visto isso. Dificuldade, deficiência, auditiva. E daí, legenda nos vídeos. E por meio da legenda, também é possível fazer uma tradução. Então, se a legenda está bonitinha... Bem feitinha. Que não é aquela legenda automática que o YouTube gera, o cara consegue converter para o idioma que ele quiser. Então, o alcance aumenta. O meu alcance é global daí, né? Acaba virando. E só para ter um número assim, 20% das visualizações são visualizações com legenda. Sério, cara? Nossa, isso é um dadasso. No meu canal, né? Sim. No meu canal. Sim, mas... Mas isso se estende, sim, bastante. Nas mídias sociais mesmo, o conteúdo que a gente cria para os nossos clientes... A gente legenda... A gente legenda a todos. E não somente pelas pessoas que precisam. Mas porque, às vezes, eu assistindo um vídeo, eu não coloco o som e fico lendo a legenda. Então, assim, é um ganho de audiência também que muitas empresas no nosso ramo perdem. Por quê? Porque não quer colocar uma legenda no vídeo, porque ou vai ficar feio, ou porque... Dá trabalho. Dá trabalho. Porque só quer fazer os cinco vídeos. Mas é ser intencional naquilo. Então, você entende sua audiência e, cara, 20%, irmão. É 20% a mais de pessoas que, às vezes, você não poderia estar alcançando agora. Que massa. É, e tem outras coisas. Às vezes, o cara está lá, ele quer ver o conteúdo, mas não tem legenda e ele não pode estar numa sala de... Isso, é exatamente isso. Está lá no consultório, lá na sala de espera, no dentista. E daí, ele não vai ficar lá. Ah, clica aqui e aperta lá. Ô, barulheira, né? Não, ele vai lá. É, Deus que usa, né? Barulheiros, tiozão, assim, que vai e quer assistir. Eu, quando vou nos lugares, eu coloco o som e quem quiser que leve seu... Mentira. Muito obrigado, obrigado. É isso aí, cara. Então, estamos aí com números, né? E daí, nisso também, cara, entrou a questão da ferramenta Canva, né? Não sei se vocês querem que a gente aborde. Isso, que, inclusive, você é expert certificado. Não, com certeza. Não, com certeza, cara. O cara tem uma certificação, para quem não sabe, o Darlan vai discorrer um pouco melhor a respeito do que é a plataforma, mas é uma plataforma que auxilia, como eu disse, várias pessoas, pequenas, empresas, até, às vezes, até médias, empresas... E grandes também. E grandes, só que elas, por si, fazem ali o material, ou até mesmo o setor de marketing deles produz esse material, a criar algumas alternativas gráficas, né, Darlan, para aplicação em mídia. E o Darlan, ele é um profissional certificado por essa plataforma, ou seja, gabaritado, meus amigos. Cara, muito massa isso, porque, assim, ó, eu... Só para contextualizar para a galera que está assistindo, acho que a maioria vai saber, mas o que é, de fato, o Canva? Isso, vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Ó, gente, eu estou aqui falando com dois caras de agência, que usam aí, provavelmente, pacote adobo, Photoshop, Instagram e tal. Pagando um pacote adobo que não é barato. Que não é barato. Para mais de uma máquina. E daí chega um cara aqui que fala, não, eu faço tudo no Canva, não sei o que, os caras devem ter vontade de matar. Cara, a gente não tem crise com isso. Nenhuma. Não tem nenhuma. E se precisar usar, a gente usa, sabe? Porque a gente não precisa ficar gerando treta ou preconceito entre programas, a gente tem que entregar um trabalho. Tanto que, esses dias, nós fomos contratados para criar todo o mote e layout, identidade de todos os materiais que vão para dentro da empresa. Tanto para dentro quanto para fora dessa empresa. E um dos materiais que nós pensamos lá, dentre as possibilidades de entrega de editáveis para eles, estava o Canva. De a gente entregar um editável em Canva, porque facilitaria para depois eles fazerem as edições lá, entendeu? Porque pega, às vezes, a empresa, no máximo, e olha lá, um departamento de marketing vai saber usar um Illustrator ou Photoshop. Aí o cara do RH precisa fazer uma artezinha de aniversário para o colaborador. Mas é exatamente isso. O que vai usar? Exatamente. E hoje a gente tem essa visão clara, absurdamente clara, que a gente tem que facilitar a vida do nosso cliente. Porque se eu entregar um produto, beleza, entreguei um produto incrível, mas dentro do Illustrator. Primeiro, meu cliente não tem pacote adubo, vai ter que contratar, eu estou gerando custo para ele. Ou fazer aquelas coisas. É, ou faz gambiarra. Mas enfim, mas aí se baixar lá, eles estão lascados. Aí depois o profissional, que se ele não é profissional, porque hoje em dia, pelas pessoas que trabalham no interno, não é todo mundo que sabe sobre trabalhar com Illustrator, com Photoshop, de forma avançada. Então, ou seja, o cara vai ter que fazer um curso. Estou gerando mais custo para o meu cliente. Você está maluco. Está entendendo? Então, eu como agência, eu preciso me importar ao ponto de, cara, está aqui, faz assim, assim, assim. Aí se for no Canva, ele vai lá no meu canal aprender. Isso, exatamente. E até porque, Darlan, a utilização do software, vamos dizer assim, da plataforma Canva, é uma parte, cara. É uma, exatamente. Nós chegamos até aqui falando de gerar conteúdo. Cara, aí está uma outra... Então, não vai ser só a imagem. Aquilo, se for só para ser uma imagem, nem vai precisar da gente mesmo, entendeu? Tem um ponto muito legal aí, mas vamos só voltar na pergunta do Ítalo ali. O que é o Canva, né? O Canva é uma ferramenta de design, basicamente para quem não sabe design. Sim. Então, é uma ferramenta que te ajuda a criar, vamos dizer assim, qualquer tipo de material gráfico, post para Facebook, post para Instagram, story, vídeos animados, dá para editar vídeo na ferramenta também agora. Caramba. E ferramenta legal, viu? Não é? Que legal. Eu já usei muito Canva para recortar imagens, porque a inteligência artificial dela para recorte de imagem é incrível. É minha ferramenta preferida. Ela é aquele... Olha, eu faço pós-produção de imagem aqui na agência, rapaz. Ai, do céu. Tem hora que você... Chora. Não. Tem um recurso dentro da ferramenta de criação de sites, dá para criar site no Canva. Nossa, dá para criar site lá dentro. Dá para fazer impressão de material, você cria arte. Tipo, eu fiz uma caneca lá, Darlan Evandro, a logo do YouTube. Eu montei a arte no Canva, mandei e imprimi direto no Canva. Aí a caneca chegou na minha casa. Como assim? O serviço de impressão. Eles têm uma gráfica? Não, é que são parceiros, né? Sim, sim. Mas daí... Eles têm um diretório onde... Que louco! E daí, aqui ainda não tem, infelizmente, camiseta, boné, mas fora tem. Nos Estados Unidos tem isso já, né? Então o cara faz lá a arte, coloca na camiseta, manda imprimir e chega na casa dele. Aqui tem sacola, tem convite de casamento, de aniversário, tag para produto, tem algumas coisas. Mas não tem ainda os mais tops, assim, né? Tipo, camiseta... Então se você é gráfica, já se inscreve lá. Procure o Canva para você poder ser parceiro. Imagina! Procure. Que massa! Então é uma ferramenta para isso, ó. Editor, arrasta e solta. Enfim, é uma ferramenta... Eu sou suspeito, sim, para falar, né? Mas é uma ferramenta sensacional. E eu comecei a criar conteúdo sobre a ferramenta Canva. Por quê? Porque o meu público, né? Com quem que eu me comunico? É o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, que ele precisa usar o marketing, precisa aprender marketing para divulgar o produto ou serviço dele. Sim. Como que ele faz isso? Ele precisa criar conteúdo. Criar conteúdo na internet, você precisa criar post, você precisa criar vídeo, editar essas coisas. Que ferramenta que o cara vai usar? Photoshop, Illustrator, Premiere? É, assim, no primeiro momento é muito difícil. O cara, ele não manja, ele tem que fazer um curso para entender. E daí foi o momento que eu procurei alguma ferramenta que eu poderia mostrar para o meu público, uma ferramenta que fosse fácil de usar. É inicialmente gratuita, o Canva não é 100% gratuito. Ele é freemium, né? Ele tem a versão gratuita que você faz praticamente tudo, só que daí se você quiser um plus, você precisa contratar o Pro, né? Legal. Aí você tem acesso... Se não é um custo elevado também. Não, eu acho que é 30 e... Nossa, 30 reais. 32, 39 reais por mês. Imagina a gente pagando a licença por Canva. O Photoshop, o Adobe, patrocina mais, Adobe. A gente vai mudar agora para o Canva. Patrocina mais, Adobe. A gente pega a Adobe e comprou o Figma, né? Sim, a gente usa também. A gente utiliza também. O Figma é meio que assim na pegada do Canva, né? É um pouco mais avançado a parte de vetorização, essas coisas, né? Mas enfim, e daí eu pensei, opa, vamos acrescentar o Canva aqui na minha estratégia, porque é a ferramenta que vai dar certinho para o público que eu quero atingir, porque o cara não vai ter um Photoshop, ele não vai pagar uma licença de um Photoshop. Então vamos falar do Canva. Beleza. Aí eu comecei a criar conteúdo do Canva. Só que assim, como você vai usar o Canva para criar o seu material de divulgação? Então o Canva é uma ferramenta que eu utilizei para auxiliar o cara, né? Então casou muito bem ali, porque o cara precisa criar material de divulgação aonde? Usa o Canva. Resolve sua vida, né? Sim. E daí o terceiro vídeo do meu canal, o segundo vídeo do meu canal foi sobre o Canva. Então desde o início, então. 2015, primeiro vídeo. É uma trajetória também, já. Eu já publiquei lá sobre a ferramenta Canva. E daí eu fui criando, criando, muito, muito. Tem mais de 100 vídeos só do Canva. E o contato foi seu com eles ou deles com você? Então, daí, como que funciona? A ferramenta tem um ecossistema, assim, sensacional. É algo para ser estudado, cara. Porque é muito massa o funcionamento da ferramenta, né? O cara, ele é o expert mesmo do rolê, né? Ele tem, a ferramenta tem várias comunidades. Categorias, vamos dizer. Então tem lá os usuários normais, lá que você entra lá no grupo, você vai aprender várias coisas, lá tem tutoriais e tudo mais, que é a porta de entrada para a ferramenta, né? Depois disso, a gente tem uma outra categorização, que são os Canva Champions. Que daí são os caras, as pessoas, os criadores profissionais que divulgam a ferramenta e daí elas recebem uma comissão se a pessoa se cadastra por meio da indicação dela. Tipo um marketing de afiliados, né? Então existe essa, o Canva Champions. Tem uma outra categorização também, que são os creators, que são designers, fotógrafos, profissionais de marketing, que criam layouts que vão estar disponibilizados lá dentro da ferramenta. Então o que a gente vê lá, aquelas artes bonitas, os posts, Instagram, vídeo e tudo mais, tem gente profissional por trás criando, né? Sim. Então é uma galera muito fera, assim, que cria para a Biblioteca do Canva, inclusive fotógrafos enormes criam fotos para a Biblioteca do Canva. Para estar destinada lá. E daí, conforme o material vai sendo utilizado, o cara baixa a foto, usa o template, o colaborador vai ganhando uma porcentagem em cima disso, né? Então é um ecossistema sensacional. Aí tem também o Canva para educadores, que são ONGs e escolas que utilizam a ferramenta. Então tem várias categorizações. E cada categorização tem lá os gerentes dessas comunidades. Então o Canva Champions, tem os caras, os gerentes, eles se chamam de canvassadores, alguma coisa assim. A pronúncia em inglês eu não vou saber. Tipo de embaixadores. Exato, embaixadores, só que é do canvassadores, eles se chamam lá, né? Então tem os caras que gerenciam lá o Canva Champions, os caras que gerenciam o Canva para educadores. Creators, tudo. Creators, então esses são os cabeças das comunidades. E daí tem também o Canva Experts, que daí são os caras, vamos dizer assim, os principais criadores de conteúdo sobre a ferramenta Canva, que tem maior alcance, que gera um maior resultado em número de trazer clientes também, né? Audiência. E também, não só isso, mas que estão alinhados com o objetivo da ferramenta, né? Que é levar o design fácil para o maior número possível de pessoas no mundo, né? Então você tem que estar bem alinhado com isso na marca também. E daí, cara, surgiu essa oportunidade, né? Há muito tempo eu crio conteúdo sobre a ferramenta. E daí eles estavam com a intenção de expandir o Canva Experts. E daí me chamaram, né? Recebi um e-mail lá do cara que é o Ryan, que é o gerente dos Experts, né? De convidão. O cara, ele tá assim com os donos lá do Canva, que é a Melanie, o Cameron e o Cliff, né? São os três donos lá. O cara, tipo assim, eu acho que eles devem conversar assim, né? Ter as reuniões, os brainstorms deles ali, né? E daí o Ryan mandou o e-mail e tal, falou, ah, Darlan, legal. Obviamente, existem outros Experts, né? Que ajudaram nesse processo aí também. Tem o Rob, que foi o primeiro brasileiro certificado pelo Canva. Ele mora lá. Que tem nome de gringo, né? É, isso que eu falava. Na verdade, o nome dele é Robson. Aí a gente chama de Rob. Isso! Ah, agora trouxe o Brasil, pô. Ele é brasileiro, ele é brasileiro. É o Robinho. É gente boa demais. E daí... Aí o Rob falou de mim lá dentro da comunidade e também tem a gerente de parcerias no Brasil, que daí o pessoal consulta todo mundo, obviamente, né? Que é a Carla. Até porque eles estão te dando... Estão colocando a credibilidade da plataforma também na sua marca, né? Exatamente. E daí a Carla falou lá de mim e tal, não, beleza, o Darlan e tal. Aí a gente conversou e daí eu fui aceito no programa. Fui convidado, na verdade. Fui convidado e comecei a participar. Eu sou o segundo brasileiro. Que massa, cara. O terceiro é o... Opa! O alarme aqui, ele costuma... Mas pode dar sequência, sim. É o nome, né? Dessa certificação, Canva Verify Experts, né? Verificados pelo Canva, vamos dizer assim. Profissionais verificados pelo Canva. E daí é tipo assim, você tem um selo lá que a ferramenta meio que te dá todo o apoio ali, né? Você participa de reuniões mensais, às vezes tem duas reuniões por mês, onde eles mostram as novidades da ferramenta. Que massa, velho! Você participa de desenvolvimento de coisas também. Então você é acompanhado, de certa forma, por eles ali? Não, tem reunião mensal com os expertos e também... Então você não é, por exemplo, só um cara certificado lá, que conseguiu... Fez a prova lá e conseguiu a licença e agora você tem o título e pronto para sempre. Não. Caraca, que incrível. Eu ajudo... Você faz parte desse ecossistema, vamos dizer assim, de crescimento. Aí tem um grupo lá no Slack que diariamente tem conversas lá e a gente manda feedback. Ó, o que vocês acham de fazer assim, assim, assado nessa ferramenta? Daí isso vai para desenvolvedor. Obviamente que eles fazem um filtro lá, né? Mas tem muita coisa que eles usam o feedback dos experts para implementar na ferramenta. Que massa, cara! E muita coisa nova... Cara, tem uma novidade que vai sair na ferramenta. Eu não posso falar ainda. Olha aí, ó, galera! Infelizmente, eu não posso falar. Quase que ele foi pego. Mas o que é essa novidade? Mas então, para quem quer saber essa novidade, depois vai lá até o canal do Darlan. Dá lá o subscribe. O canal do Darlan vai estar na descrição aqui do vídeo. Na descrição, mas segue o canal dele lá, que depois vocês também vão entender. Porque agora, no off aqui, a gente vai saber, tá? A gente... Não vai, não vai, porque eu não posso, cara. Ah, não vão saber, velho. Que bom. Não posso. É, mas é assim, cara. Então, vamos aguardar lá no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se lá no canal e aqui no canal da Cápsula também. E é muito massa, cara. E hoje, existem, se eu não me engano, 54, 55 experts no mundo todo. Nossa, é um número pequeno, se você for parar para avaliar. Tipo, África do Sul, Holanda, tem na Índia também, tem experts. Tem no Japão, tem assim, no mundo todo. E no Brasil tem três. Nossa. Só três experts. E eu fui o segundo, né? Então, é muito massa, assim, é um reconhecimento da ferramenta, né? Cara, e a gente que olha a plataforma, assim, né? Nós meros mortais e leigos sobre essa questão, nunca que a gente imagina... É, até porque, igual você disse, é muito comum o profissional que utiliza softwares aí que a gente dita ser mais evoluído, vamos dizer assim, que... Se for ver o corte de foto no Canva é muito mais prático do que no Photoshop, aí tem esse certo preconceito. A gente nunca imagina que é uma estrutura, né, cara? A proporção. A proporção. Cara, ó, meu pai, cara... Eu falei para o meu pai, eu falei, pai, você precisa investir mais nisso. Meu pai tem 56, eu acho, ou 7. De 5 para 7, aí eu não sei exatamente a idade dele. Que vergonha. Não. Não mesmo, né? E, cara, ele que cria as artes para a igreja dele. E qual software ele usa? Canva. Canva, legal. Cara, e ele me mandou o que você acha. Agora ele diminuiu um pouco porque ele já está mais seguro, vamos dizer assim. Mas ele mandava o que você acha. O que você acha? Cara, e ele faz, assim, artes que eu falo, pai, pô, você tem... Vamos trabalhar lá na agenda. Cara, e pior que a gente está precisando de design aqui, enfim. Falei, pai, você tem aí, cara, alguma coisa dentro de você que, meu, te faz fazer criar esse negócio legal, né? Legal, demais, cara. E ele usa o Canva, velho. Já fala para ele se inscrever no meu canal. Vou falar, vou falar mesmo, cara. Cara, você falou um negócio muito legal, a proporção, né? Posso falar números bem rápidos aqui da ferramenta? Claro. Claro, velho. Ih, irmão, está em casa. Recentemente foi lançado, inclusive, comunicados no blog, porque foi um marco, assim, né? 100 milhões de usuários mensalmente. Meu Deus. Nossa. Mensal, 100 milhões de usuários. A ferramenta, ela está disponível em 190 países. Bastante. Nem sei quantos tem, mas é bastante. É, eu acho que tem... Geografia, né? Não, forte. Mas 190 países. A outra estatística muito massa, cara. Tipo assim, o cara vai lá, cria arte e salva arte, né? Sim. A gente fala que é uma exportação. São 200 exportações por segundo. No. A média dá, assim, né? É muita arte sendo criada na ferramenta. Sim. Então, é um negócio, sim, absurdo, cara. Absurdo. E teve a última rodada de negócios, né? Que investiram grana na ferramenta. 12 mil por minuto. Bastante coisa, né? Nossa, vezes... Acho que é servidor para aguentar. 720 por hora. 720 mil por hora. Guilherme está perplexo. É muita coisa, né? Ah, e teve... Vezes 8 num dia de trabalho, 5.760 milhões. Esse bah, verdade. E teve a última rodada de negócio que aconteceu, se não me engano, no ano passado, que teve um investimento grande na ferramenta, que daí, assim, ela foi avaliada em 40 bi de dólares. 40 bilhões de dólares. Dá para comprar um lunch, né? Fim de semana. Assim, é lógico que essa comparação é bem superficial, né? Sim. Eu vou fazer assim, mas se a gente pega e converte isso para reais, na cotação de hoje, dá um pouco mais de 200 bilhões de reais. É dinheiro, hein, meu amigo? Se a gente pega em valor de mercado, comparação bem superficial, né? Empresas que têm maior valor de mercado aqui no Brasil, comparado ao Canva, é Petrobras, Vale, Itaú e Ambev. Nossa, só baita. Só. É o que é maior do que o Canva aqui no Brasil. O resto está tudo para trás, em valor de mercado. Cara, o poder... Então, é só um número. É claro que é uma comparação superficial, né? Tem todos os critérios, né? Tem todos os critérios. É só em valor de mercado, vamos dizer assim, né? E, cara, aí a gente entende o potencial que a internet traz, né? Vamos entender dessa forma. Porque o Canva, o Darlan, ele trouxe números relacionados à plataforma Canva, de fato. Esses são dados e números da plataforma. Porém, o que é feito através da plataforma gera números imensuráveis, vamos pensar assim. Porque se um pequeno empreendedor médio, grande, que utiliza, obtém retorno financeiro através daquilo que está sendo feito no Canva, cara, não tem como a gente imaginar até onde esse dado, esse número chega. E mostra para nós... Claro que, assim, gente, é igual o Darlan falou, é clichê falar disso. Mas mostra para nós a importância que a internet tem. Então, muitos, até hoje, em pleno 2023, né? Igual o meme que saiu em 2022, lá em pleno 2023, ainda existem empresas que não têm um olhar criterioso para aquilo que é produzido para a internet. E acredita que, independente se é feito no Canva, no Photoshop, com agência, sem agência, com setor interno ou terceiros, que, ah, faz aí, joga lá, porque a gente precisa estar ativo na internet. Cara, a gente produziu dois vídeos para um cliente nosso, né? O Ítalo, semana retrasada, né? Semana retrasada. E um volume de fotos maior, assim, né? Porque a gente teve mais tempo ali para produzir fotos. Cara, foram apenas dois vídeos, vamos dizer assim. Só que, bicho, foram dois vídeos pensados anteriormente com roteiro. Primeiro, foi feito um estudo para ver que tipo de... De linguagem a gente pode usar. É, de linguagem e link com coisas do cotidiano da nossa persona. Já com toda a pesquisa que a gente faz do cliente para poder entender. Para entender a persona dele. Então, assim, a partir da persona, tipo, cara, quais seriam as alternativas? E, claro que, assim, isso vai acontecendo, tá, gente? A gente não... Às vezes para e pensa isso também, mas como as vai, porque como a gente vai estudando, está dentro dessa realidade, vai surgindo insights. Como dentro dessa persona, pô, tem esse meme ou tem essa historinha que foi contada lá atrás que pode ter pariedade com o público. E aí foi pensado no roteiro, o pessoal do nosso time pensou isso, trouxe a ideia, organizou isso aqui dentro. Organizado isso aqui dentro, fomos para a produção, produziu-se esse material, rodou o primeiro vídeo agora com feedback, assim, incrível, por parte do cliente, por parte da mídia. E agora a gente está propagando isso na distribuição de anúncios, através dos anúncios, para daí entender... Para validar, para... O público vai assimilar isso daí, aí, de fato, é em vendas, né? Porque o nosso intuito é chegar lá na venda com esse vídeo. Então, assim, existe uma importância gigantesca, porque parte disso é resultado daquilo que uma plataforma, que, como você trouxe os números aí, tem trazido para as empresas. Então, quando a empresa, ela olha isso com esse olhar crítico, com essa análise de compreensão, de, cara, isso que tem relevância e importância, logo, preciso fazer bem feito, e aplica isso de fato, cara, o Canva pode estar trazendo faturamento de mercado, que, cara, é coisa absurda, é absurdo. Imagina a quantidade que a gente olha o que a gente produz hoje e a gente sabe que tem um retorno financeiro, tem um ROI ali alto. Imagina 16 bilhões de imagens? Imagina um retorno financeiro que não tenha para essas empresas. Claro que dentro disso vai ter coisa para o filho, o aniversário. Mas que seja um bilha. É. Mas você lembra que eu falei, que eu comecei falando ali que é um ecossistema? Sim. É um ecossistema. É um ecossistema, cara. O empreendedor, ele está pegando a arte que um designer criou ali e está todo mundo, tipo, ganhando um pouquinho e o cara ali que está criando, ele vai divulgar por quê? Porque ele quer vender também. Sim. Isso é um ecossistema. E daí ele aprendeu a usar o Canva onde? No meu canal. Que também te traz renda. Cara, é um ecossistema que é sensacional. Que massa, cara. Muito legal, cara. E a gente não considera, às vezes, isso, né? Não para. Não, é que na verdade a gente não para para pensar. Ah, como que é por trás do canto? Deixa eu trazer só um desafio para você. Ixi, desafio. Música de desafio. A gente sempre faz isso, na verdade, né? A gente sempre faz nossos 30 episódios. É bem dessa. Mas assim, a gente perguntou no último podcast algumas dicas a respeito da determinada área que ele está. Então, se você quer ver o último podcast, bota um pouquinho no nosso canal aí, nas plataformas que você está. E se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal da Arnaldo. A gente tem que começar a pedir mais isso, que a gente não pede. Mas eu queria dicas que se você pudesse dar, uma, duas, três, quatro, cinco, o que for, para as empresas serem mais frequentes na criação de conteúdo. Então, assim, hoje a gente vê que as empresas começam, vieram cinco conteúdos lá e pronto. Foi o exemplo, né? Foi o exemplo que você trouxe. Mas o que, de fato, faz essas empresas permanecerem fazendo esse conteúdo? Enfim, dicas que você acha relevante, que você daria hoje para uma empresa, assim como você já foi consultor também, ou você é agindo hoje, acho que você ainda é, né? O que você falaria para a gente? Bom, primeiro... Do nada! Não, a empresa, ela é aquela questão... Primeiro, usa o Canva. Dos cinco conteúdos lá e parar, né? Tem que ter consistência. Legal. Tem que ter muita consistência. Então, o primeiro ponto é consistência, constância. Ah, vou fazer o primeiro aqui, ficou ruim, o áudio está ruim, a iluminação está péssima. Não interessa. Cara, vamos ver o nosso primeiro episódio aqui, né? Mais um segundo. Ah, estava top. Não, está legal, está legal. Mas, igual assim, quem acompanha a gente no Instagram, viu que, cara, a gente fez com o tripé que tinha, do jeito que dava, com o modificador de luz que a gente também tinha na hora, falou, cara, vamos fazer, vamos ver. E aí fez. Ah, pô, vamos pegar outro modificador, vamos pedir um tripé diferente, vamos comprar uma mesa de corte. E agora estamos sendo constantes, como ele disse, né? É, e agora estamos buscando a constância. E eu comecei, cara, se eu pego o primeiro vídeo lá do meu canal, nossa, está lá ainda, eu não vou excluir aquele vídeo. E nem deve. Porque está lá, é a história, faz parte da minha história, né? Eu gravava com o microfone do fone do celular. Então, sabe, colocava o fone, tem a parte do microfone, colocava perto da boca e gravava o tutorial, eu nem aparecia ainda, era só a tela do computador, né? Entendi. Mas não era desculpa para não fazer, né? Ah, vou esperar comprar um microfone desse aqui para começar a fazer? Às vezes eu não estaria aqui hoje, né? Falando da minha história, né? Então, tem que começar a fazer, dar o primeiro passo. Por pior que seja o resultado, você já vai pegar uma experiência. E avaliar o resultado, né? E daí você vai melhorando, né? Porque daí vai vir muito feedback também, né? Pô, está uma merda esse conteúdo seu. Que é um feedback. Beleza, é isso que eu queria ouvir, né? Porque daí eu vou melhorar agora, né? E daí você vai fazendo. Consistência, consistência. E é muito importante também, você não pode falar o que você quer falar. Você tem que falar o que o seu público, o seu consumidor quer ouvir. Concordo. Você não pode ir lá, eu quero falar sobre xícara e água. Aí você vai, blá, 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 xícara e água. Concordo. Não tem nada a ver com o seu consumidor. Você tem que falar exatamente o que ele está procurando. É o que eu falo de jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. Não que você tenha que falar só o que o cara quer ouvir. Não é o que o cara quer ouvir, é o que ele está procurando. Eu acho que eu coloquei errado aqui, né? Isso, é, é. Eu coloquei errado. Corrigiu perfeitamente. Eu falo sobre marketing, mas o que o pessoal quer aprender sobre marketing? Não é o que eu quero falar sobre marketing, é o que o cara precisa no momento, né? Eu tenho conhecimento para falar sobre determinado assunto? Tenho. Beleza. Então eu já fiz uma alta avaliação aqui. Eu tenho propriedade para falar, então eu vou falar sobre esse tema que o pessoal está procurando. Porque não adianta eu querer falar sobre anúncio pago, sendo que ninguém está querendo saber sobre isso. Exatamente. Eu vou estar falando para moscas, né? É só exemplificando, né? Então você pega lá um moveleiro. O cara, ele precisa entender o que o público dele está consumindo. O lojista, né? E daí ele vai criar conteúdo em cima disso. Então é uma parte estratégica do negócio ali, da criação, que o cara, ele precisa dominar isso aí. Então a gente pode colocar aqui, entender o público, né? Entender o público e acertar no que a gente produz, no que a gente fala. Exatamente. Cara, que legal. São pontos que eles vêm se confirmando, né? Assim como o Lucas também comentou sobre a constância, comentou sobre isso. Agora o Darlan também vem falar isso. Agora o próximo Darlan também vai falar isso. Mas isso... Deu certo para mim. Mas exatamente, cara. Não tem nem por que falar outra coisa. Mas é o que geralmente dá certo para a galera. E aí entram outras questões que, por exemplo, reinvista, né? Investir é muito importante. Ah, a gente é campeão em reinvista. É, por exemplo. O Darlan, ele disse que ele comentou... Comentou. Começou com o microfone do celular dele. Sim. Do fone do celular dele. Hoje ele tem um outro equipamento. Ou seja, viu que existe ali uma possibilidade? Não é, ah, eu estou fazendo com o fone, está dando resultado, vou continuar. Existem alguns que agem e trabalham dessa forma e também está tudo bem. Cada um faz como acha que tem que fazer. Mas, assim, a nossa realidade como cápsula, cara, o que parte daquilo que fez a gente estar galgando outros lugares e tal, é justamente reinvestir, cara. É reinvestir. É entender que, cara, o que está entrando na empresa precisa fazer a empresa melhorar. E aí, se a gente traz para um produtor de conteúdo ou para uma indústria de imóveis, igual o exemplo que a gente está dando, cara, você precisa reinvestir isso ali dentro para que esse reinvestimento traga novos resultados. Novos investimentos, novos resultados. Até você encontrar um equilíbrio dentro disso, porque reinvestir, eu acho que nunca deixa de ser necessário. Seja em estudo, principalmente em estudo, né? Principalmente em estudo. Agora, equipamento vai chegar uma hora que, né? Bom, apesar que os caras gostam de lançar cada... muda ali um... Agora, a tela tem qualquer coisinha a mais. Fala, nossa, que incrível. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. É aquilo que o servente acabou de falar. Falar, mostrar aquilo que o público quer ou precisa, né? Vamos dizer assim. Nós, como consumidores de equipamentos, os caras sabem mostrar para a gente aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente precisa, né? E, como produtor de conteúdo, no campo das ideias, não dos produtos, a mesma coisa. Mas, cara, isso traz muito da realidade que a gente tem hoje de agência sobre gestão, no geral, mas falando só de mídias sociais agora, que é a análise de conteúdo que a gente publica. Então, a gente sempre analisa... Ah, fizemos 10 peças de conteúdo para a gente soltar, ok. Dentro dessas 10 peças, a gente vai lá e analisa no mês... Tá, isso aqui a gente teve um volume maior de interação, a gente teve uma aceitação maior pelo público e na ponta final, a gente viu que teve mais venda também. Vamos bater mais em cima dessa tecla aqui. Então, a gente está encontrando o caminho. Ah, parou de funcionar. Então, vamos trazer uma nova realidade. E outra coisa. Para a gente, sempre é muito teste. Então, por mais que a gente encontre essa peça de conteúdo que está funcionando para a gente, a gente acaba aplicando novos também. Porque, às vezes, esse aqui também funciona, sabe? E a gente começa a encontrar 3, 4 peças ali que a gente consiga efetuar mais venda e ir de maneira diferente. Mas entender o público é um ponto muito chave que... Sobre todo o conteúdo que você falou, e principalmente no YouTube hoje, é muito importante. Isso a gente traz até para... Já deixei anotado ali, mas para a gente poder gerar o conteúdo dentro do nosso canal mesmo. Os profissionais que a gente traz aqui também já é pensado nisso. A gente traz pensando que são profissionais que têm referência, que têm conteúdo interessante. Eu sei que o nosso público também vai querer assistir, vai querer ver isso daí. E uma coisa legal demais, eu sei que você falou, entende o público, é fundamental. Só que depois também, conforme vai criando o conteúdo, divulgando, é muito importante ouvir o que ele está falando e o que você está criando. É, eu anotei aqui como avaliação dos resultados, mas um ponto que você falou foi o feedback. Que foi o feedback, porque... Porque assim, você vai lá, vai avaliar o tanto de resultado que isso trouxe, só que também tem muita coisa que você pega de feedback em cima desse conteúdo que foi criado. Que não precisa ter muita relação com o resultado, né? Gerou X mil em vendas, legal. Mas e o feedback? O que o pessoal falou? Isso aí, cara, eu atinjo muitas pessoas mensalmente. E eu recebo muito comentário, muito feedback, cara. Então, é lógico, tem muita coisa que você precisa filtrar, né? Mas tem coisa que você para e analisa e fala, nossa... Tem razão. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E é muita informação, cara, que você recebe. E daí você vai ligando um negócio aqui, outro negócio ali. E nesse feedback, você consegue pegar também, às vezes, algumas tendências. Sim. Tipo, por exemplo, a gente hoje se fala muito de inteligência artificial. Sim. Está até um pouco passado já o tema, assim, na plataforma do YouTube, né? Mas conforme você vai identificando algumas coisas ali, alguns feedbacks... Darlan, tem ferramenta para fazer isso, para fazer aquilo e tal? Aí você tem um volume. Cara, quem começou a criar um tempo atrás conteúdo sobre inteligência artificial, estourou. 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 Muita visualização, porque daí o algoritmo começa a entregar, porque é o que o pessoal está procurando. É interessante, está fazendo a pessoa permanecer na plataforma, logo ele quer te manter... Então, essa questão do feedback... E o acompanhar as tendências também, então, trazendo para o ramo dele, né? Claramente, mas acompanhar essas tendências, porque no marketing em si muda muito. Às vezes aparece uma inteligência artificial aqui e daqui a pouco tem um robô do nosso lado falando. É uma loucura. Chat e GPT. GPT, né? GPT, TWD, blá, 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 blá. E ferramentas para criar imagem. Para criar imagem. Muito em breve vai ter para criar vídeo. Mas, cara, eu sou muito aberto. Eu me permito conhecer, tipo, muito, muito, muito de qualquer software, qualquer coisa, porque essas ferramentas, elas ajudam no meu trabalho no sentido de carga horária. Então, se eu sei que o Canva é um produto muito bom para recortar imagem, na minha necessidade, que eu trabalho mais rápido no Photoshop ali, eu não tenho qualquer problema em entrar lá e só recortar essa imagem. Porque facilita a minha carga horária, fica mais barato para o meu cliente, eu entrego mais rápido e a gente pode ter resultados melhores. Simplesmente porque eu me permiti. Porque se eu ficasse falando assim, não, eu não uso esse programinha aí, não. Cara, isso não existe. Cara, eu acho que o profissional, ele realmente é o cara que não tem preconceito com as coisas. Que ele realmente fala, não, como que a gente pode entregar um produto melhor? Enfim, o que eu vou usar? Não sei. Não importa. Não importa o resultado. E hoje em dia, cara, tem muito profissional da área de marketing, da área de criação de vídeos, edição, da área de design, né? Que o cara vê isso, essa evolução, a inteligência artificial criando imagem. Media Journey, vocês já ouviram falar, né? Stable Diffusion, enfim. O cara, ele vê aquilo e o que ele faz? Ele vai lá e mete o pau na ferramenta. Ele fala... Eu uso! Cara... Para mim, é saber se beneficia. E daí tem essa linha, né? Tem o cara que mete o pau ou tem o cara que ele vai entender e vai ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Tem os habitanos que querem manter ali, né? É, perfeito. Um negócio que não tem nada a ver. Eu comentei a questão no começo aqui, né? Que vocês estão na agência aqui. Porque muita gente de agência tem esse preconceito enorme com a ferramenta Canva. Porque eles pensam que o Canva é coisa de amador e que, às vezes, o cara vai fazer no Canva para não ter que contratar a gente. Tem gente que pensa assim, entendeu? Eu nem quero que me contrate da empresa que pensa assim também. É que no nosso caso não acaba sendo o nosso público, né? Tipo, de empresa assim. Mas, cara, que... É um preconceito bobo, né? Um orgulho bobo desnecessário. É, um orgulho bobo. Eu quero ajudar, rapaz. Eu quero mais... Ô, Canva, liga nós. Cara, você já pensou? Você precisa de uma foto, uma imagem. Você vai lá, coloca um script e gera a imagem, cara. Não é incrível, é incrível. É um negócio, cara, é otimizar tempo, como o Italo falou. Uma campanha publicitária que eu preciso fazer, eu não encontro uma imagem em qualquer coisa, não poder me gerar no cliente, não poder me fazer nada, nada, nada. E o que eu faço? Se me solucionar um problema, irmão, e meu cliente vender mais, eu estou feliz. É, eu quero trazer resultado. É isso aí. Busca aí por resultado. É usar o que a gente tem na mão disponível. É o que tem na mão disponível. Sem preconceito. É isso, meus amigos. Beleza. E aí, Darlan, curtiu, cara? Legal, eu gosto, cara. Legalzinho, né? Trocar uma ideia, bater um papo. A gente vai ter mais oportunidades também. Isso, com certeza. Quando essa... Aí, já fica já até... Um próximo convite ali. Um próximo convite, depois que essa novidade sair, eventualmente a gente conversar mais coisas e a gente saber aqui também no capo, já vai ter saído do Darlan, né? Agora que a gente já conhece a história, a gente pode trazer temas mais aprofundados, assim, que eu acho que pode ser interessante também. Tem, tem muita coisa aí pra falar. Aí a gente vai realmente usufruir ele. Sabe 450 vídeos que ele produziu? Ele vai ter que falar num podcast. Vamos gastar o Darlan aqui. Darlan, mas deixa então as suas mídias aí pra nós, né? O seu Instagram, o seu TikTok. Você mencionou que você utiliza o YouTube, o canal. Como que as pessoas te encontram? Legal, pra me encontrar é Darlan Evandro, Darlan com N de navio no final, Darlan Evandro.com.br é meu site e as redes sociais é tudo Darlan Evandro. É só procurar lá no YouTube Darlan Evandro ou Darlan Canva, já vai achar. Vou encontrar um material rico lá. O teu, qual é o teu Instagram? Bom, meu Instagram é arrobaeteleduardo, da Cápsula, todas as mídias sociais é cápsula.digital. Site, tudo. Site, tudo, tudo, tudo. E o meu é arroba guisic, segue aí. Eu tô voltando pra melhorar esse seu username aí, porque às vezes eu procuro e não acho. Azar. Ele não quer... Eu quero colocar Guilherme Siqueira só no dele, assim, já. Não dá, não dá, não dá. Mas Guilherme Siqueira... Ah, a gente vai discutir isso agora, né? Ah, vai ter que ter a 1, 2, 7, 5, arroba, underline. Não, guisic, tá bom. Guisic. Você vai me encontrar lá com o S. Gente, ficamos por aqui então, nesse episódio com o Darlan. Como nós já dissemos algumas vezes, vai lá, segue o canal dele, né? Se inscreve, na verdade, no canal dele. Se inscreve aqui no nosso canal. O canal dele também vai estar aqui na descrição desse vídeo. E acompanhe todo o material que ele produz relacionado à produção de imagens, a tendências dentro do marketing, a ferramentas que podem otimizar, assim, como a gente disse, o que importa é o resultado. Não importa se com, se sem, com agência, se com você sozinho. Tá te trazendo resultado? Legal. Te pode trazer mais resultado de outra forma? Busque. Entendeu? Então o negócio é progredir, gente. É reinvestir, assim como a gente estava mencionando. Fechou? Deus te abençoe. Tudo de bom. Cuidado na rua.